Bom dia, né? Bom dia, Jacaraci Irundiara E eu estou... Eu estou bonito assim Porque eu cortei o cabelo Naquelas escolinhas De... De cortar cabelo Cortei de graça, então eu estou feliz, né? Não paguei pelo corte Então, cara, o que seria eu Sem internet? Cara, o que seria Eu sem internet? Eu amo internet, sabe por quê? Por isso, por esse motivo Você está vendo esse vídeo Aqui do lado, por isso Se não existisse internet Como que eu iria Me divertir? É por essas e outras Que eu amo A internet Eu só vou falar uma coisa Esse vídeo É segundo Um vendedor De automóveis Hoje nós vamos falar sobre O carro tranqueira Segundo O vendedor de carros Usados Ok? Eu saio de novo aqui com mais uma tranqueira Aqui pra vocês, ó Jeep Renegade Novinho, novinho Olha aqui, confere 2016 Abra o LX Abra o LX aí Tem mais de 50 Tem mais de 50 para vender Isso é ruim demais Mas vem cá Dá uma olhada aqui Meu amigo, esse está novinho Está com 10 mil quilômetros Sabe por quê? Porque o cara não aguentou O papo da gasolina, meu irmão É 4.9, papai Com litro Que bebe demais Bora, vem pra cá A FIP dele é 6.9 Mas eu acho que tu não pode aqui O dono aqui não aguenta ver 40 Vem pra cá, PLM Loja de amigos O que é isso?